Prepare as tuas botijas, pois Deus as encherá de azeite. Eu tenho nesse momento uma revelação da parte de Deus para você. Escute o que eu vou te falar. Deus nunca erra, nunca falha. Ele sabe a quem Ele entrega os seus recados. Ele sabe a quem Ele entrega os teus sinais. E Ele também sabe a quem Ele entrega as suas revelações. E se você, nesse momento, está ouvindo isso, é porque Deus te escolheu para te falar algo. Deus mandou te dizer, se prepare, pois Deus encherá de azeite as tuas botijas. Você sabe o que significa esta revelação? Então escute com muita atenção. A palavra de Deus diz, fala sobre uma mulher que estava tendo um tempo de perdas. Essa mulher só perdia. A Bíblia vai dizer que essa mulher tinha perdido o marido. O marido tinha falecido. E o marido deixou muitas dívidas. E a Bíblia diz que ela, não podendo pagar as dívidas, não tendo como pagar, os credores disseram que levariam os filhos dela como escravo. Veja, ela tinha perdido o marido e agora estava para perder os filhos. Essa mulher estava tendo perdas sucessivas. Estava vivendo um tempo de perdas. Escuta o que Deus mandou dizer para você. Deus quer colocar um fim no tempo de perdas. Nesse tempo de perda que você tem vivido. Chegou a hora de você parar de perder. Chegou a hora de você parar de perder para o inimigo. Deus não quer mais que você perca nada para o inimigo. Aleluia. Deus não quer que você perca nada em nenhuma área para o inimigo. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse momento que eu estou te falando isso. Eu estou debaixo de consagração como profeta. Eu estou em jejum nesse momento. E o Senhor me disse, aleluia, que eu iria falar com alguém que Deus não queria mais, que tivesse um tempo de perdas. Que Deus não queria mais que houvesse perdas. Por isso o Senhor mandou eu te dizer, prepare as tuas botijas, porque Deus as encherá de azeite. Então a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela vai até o profeta. Ela vai até o homem de Deus. e ela disse, ela contou o problema dela, o que estava acontecendo. Que ela tinha perdido o marido e agora estava para perder os filhos por causa das dívidas. As dívidas iriam levar os filhos dela. E a Bíblia diz que o profeta dá uma revelação e uma direção para aquela mulher. O profeta disse para ela, entra na tua casa, fecha a tua porta e pega muitas vasilhas na mão dos teus vizinhos, das tuas vizinhas. E começa a encher de azeite. E a Bíblia diz que ela fez isso. Ela acreditou. Era algo impossível, mas ela acreditou. Esse é o segredo do milagre. Não importa qual é a circunstância que você tem vivido. Não importa qual é o problema que você tem vivido. Não importa qual é o grau das suas perdas. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que restitui. Aleluia! Deus é um Deus que traz, que devolve aquilo que o inimigo tomou, aquilo que o inimigo roubou e aquilo que foi perdido. Enquanto eu falo contigo, o reboliço de Deus começa. Eu vejo em Deus. Eu vejo em Deus situações na sua vida, promessas que foram roubadas, bênçãos que foram retidas, começando a voltar para a sua vida. E eu sei que você está sentindo Deus aí confirmando. Porque se não fosse para você receber essa revelação, pode ter certeza que você não estaria ouvindo. pode ter certeza que esta revelação não estaria chegando até você. A Bíblia diz que ela acreditou. Então ela pede vasilhas vazias às suas vizinhas. E ela fecha a porta da sua casa. E a Bíblia diz que ela só tinha um pouco de azeite. porém o milagre ali vai começar a acontecer. Aleluia! Enquanto eu estou falando com você, Deus vai mexer em situações. Deus vai mexer em situações. Deus vai mexer em situações que estavam paradas, situações que estavam pendentes. Deus vai soprar o seu nome no ouvido de pessoas que vão sentir o desejo de te ajudar. Que vão sentir o desejo. Vão lembrar de você. Escuta o que eu estou falando como profeta nesse momento. Enquanto você está ouvindo este áudio, Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha. E que tem a chave que fecha e ninguém abre. Ele está agindo poderosamente na sua vida. A Bíblia vai dizer que ela crê no profeta. Então ela entra em casa e começa a derramar o azeite nas vasilhas. E a Bíblia diz que o milagre começa a acontecer. O azeite começa a multiplicar e todas as vasilhas começam a se encher. isso é milagre, isso é o impossível de Deus. E a Bíblia diz que essa mulher ela vai e com esse azeite que multiplicou ela vende esse azeite e ela paga todas as suas dívidas. Aleluia! Deus trouxe a provisão. Quando Deus mandou eu te dizer prepare as vasilhas porque Deus a encherá as encherá de azeite. Essa revelação quer dizer o seguinte existe uma provisão de Deus para chegar na tua vida. Deus está a partir de agora cancelando aleluia! Deus está cancelando o tempo de perdas. Deus está cancelando o tempo de você perder. Você vai parar de perder na tua vida financeira. Você vai parar de perder em todas as áreas da tua vida. Aleluia! Você acredita? Você acredita naquilo que você está ouvindo agora? Deus não ia estar te escolhendo à toa para você ouvir isso. Eu estou declarando como profeta que o tempo de perdas começa a cair por terra a partir de agora no momento exato que você está ouvindo esse áudio e você está tomando posse dessa palavra. Acredite no agir de Deus. Deus está movendo a mão dele na sua direção. O tempo de perdas está chegando ao fim e a provisão está chegando. No momento que eu orar por você eu vou pedir a ti para você fazer um ato profético. você abrir uma das mãos porque aquilo que foi roubado aquilo que foi tomado aquilo que foi perdido voltará para as tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Eu vou começar esta oração de hoje orando o Salmo 23 e depois eu vou clamar pela sua vida. Mas antes de eu orar eu quero que você escreva nos comentários em qual área você está vivendo um tempo de perda ou em quais áreas se for mais de uma você vai escrever o seu nome e em qual área ou em quais áreas você está vivendo um tempo de perda porque Deus vai trazer o milagre a provisão e encherá as suas botijas de azeite se até esse momento que você está ouvindo você ainda não deixou o seu gostei é um pedido é um pedido especial que eu te faço porque o seu gostei é uma ferramenta que o youtube ele colocou para você enviar uma mensagem a ele você dizer para ele através do gostei que aquilo que você está recebendo aqui não é nada ruim não é nada desrespeitoso ou ofensivo quando você deixa o seu gostei você manda uma mensagem para o youtube que ele pode fazer com que mais pessoas conheçam esse canal porque esse canal é um canal que tem conteúdos que você aprova então essa é a importância de sempre que eu colocar algo aqui você deixar o seu gostei a sua forma de fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas assim como você a sua vida está sendo alcançada nesse momento e se você está recebendo esta oração porque alguém que Deus usou para enviar para você esta oração e você ainda não se inscreveu aí embaixo tem a palavra inscrever-se qual a importância disso a partir do momento que você apertar inscrever-se se você não fez isso ainda tudo que eu colocar aqui você vai receber no seu celular então se inscreva aperte inscrever-se você não vai pagar nada por isso e você vai estar debaixo da bênção debaixo da vitória amém agora prepara o teu coração eu quero orar por você e começarei orando pelo salmo 23 o salmo da prosperidade o salmo da dupla honra o salmo da vitória o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei um mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me mais uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo o sempre eu gostaria que nesse momento você abrisse uma das suas mãos em um ato de fé em um ato profético deixe uma de suas mãos abertas senhor nosso deus e nosso pai deus todo poderoso o senhor falou que eu estaria orando por alguém que o senhor estaria cancelando o tempo de perdas o senhor falou o meu coração como um profeta que eu estaria orando por alguém que o senhor não quer que venha ter mais perda que o senhor traria um tempo de provisão que o senhor estaria mudando um cenário aleluia que o senhor estaria agindo e ninguém impediria o agir do senhor na vida desta pessoa que por ela eu estaria orando nesse momento pai esta pessoa que recebe esta oração que abre a mão agora abre a mão agora com fé da mesma forma que esta pessoa abre a mão ela abre o coração para receber esta oração traz meu Deus aquilo que foi perdido traz meu Deus aquilo que foi roubado traz meu Deus aquilo que foi tirado traga meu Deus a providência traga meu Deus a provisão traga meu pai a vitória e o milagre para a vida meu Deus desta pessoa no nome poderoso do senhor Jesus Cristo aleluia eu declaro que tudo que foi roubado perdido que foi arrancado da tua vida começa a voltar agora o tempo de perda cessa aleluia o tempo de perda acaba na tua vida nesse momento em nome do senhor Jesus fecha tua mão fecha a mão que você abriu diga eu tomo posse desta oração diga eu tomo posse desta revelação sobre a minha vida ore assim comigo pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre e você que crê diga amém amém você crê sua vida já está debaixo da bênção e debaixo da unção toma posse da sua vitória deixa eu perguntar uma coisa a você muito importante você tem um travesseiro não tem você tem um travesseiro o travesseiro que você dorme é sobre isso que eu quero falar em poucos minutos nós estamos em um propósito muito forte que eu fiz ontem uma live ao vivo onde estiveram presentes mais de 15 mil pessoas e foi muito forte hoje eu estarei mais uma vez ao vivo aqui em nosso canal às 21 horas às 9 da noite horário de Brasília e eu quero que você entre ao vivo comigo e ao entrar eu quero que você entre com o travesseiro quero que você pegue o travesseiro que você coloca a tua cabeça eu vou te entregar uma revelação muito forte que vai te ajudar muito você crê que Deus ele pode visitar você durante a noite ele pode visitar você em sonhos que Deus pode falar contigo é sobre isso que eu vou falar e vou orar hoje às 21 horas ponha o teu celular para te lembrar 5 ou 10 minutos antes para você não perder não esqueça separe o travesseiro que você coloca a sua cabeça e entre às 21 horas comigo hoje na live que vai ser muito poderosa quero pedir a você que você envie esta oração para os seus amigos familiares em quem esta oração chegar eles serão muito muito abençoados que Deus e os céus te guardem que Jeová Rafa te abençoe Rafa 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 Rafa